É isso, minha família, a partir de agora começa a sequenciada 20 minutinhos da tropa de Belém do Pará, entendeu, não entendeu? Todo sabadão tudo que há de melhor no Baile da Selva, na contenção, eu mesmo, seu irmãozinho, Jay Curvina da Penha, pra fortalecer o esquema, valeu? A partir de agora, 20 minutinhos sequenciada, é, você que tá em casa com a sua caixinha, vai estoborar teu alto-falante agora, porque é só a porrada seca, neguinho, aumenta o volume aí, rasta a mesa, a cadeira, você que tá em casa, sofá pro lado, que é sequenciada na tropa de Belém, Belém do Pará, esqueça tudo, valeu? A partir de agora, 2022, né, tem que vir como? Daquele jeito, é, que só lançamento, vem! Quando o DJ Curvina brota, o bagulho fica doido, Amar seu ser lindo, não tem jeito, tem que aturar! Dá camisa 10 aí pro Curvina, porque ele merece! Esse tem meu respeito! Esse é o DJ Curvina da Penha, o astro do momento! A partir de agora, o sacode vai começar! A tropa do Pará A tropa do Pará A tropa do Pará Hoje tá pras fodas Toma na chota Toma na chota Chama a ambulância que nós vai deixar ela toa Quem tá de frente é o Iohan Rodrigo Tem que respeitar Toma na chota Chama a ambulância que nós vai deixar ela toa Vou te, vou te, vou te dar o nome das tropa que ela gosta Vou te dar o nome das tropa que ela gosta Vem pra Penha Vem pra Penha Vem pra Penha Vem pra Penha se envolver com a tropa do Pará Tu tá afim né? Tu tá afim né? Tu tá afim né? A tropa do Paraná, onde tá o Zuzuzu Bem en generational É pela sequência do Paláteca, Paláteca, Paláteca O que tá rolando comentário? Tá rolando Zuzuzu Elas estão querendo a tropa do 41 Que elas tão querendo a troca do 41 O carro louco tá na pista, ele vai te pegar bolado Eu acho que é o gato, o latrão meu mano toca WTIUV2 que me vai pegar bolado O Charlie louco falou que vai te pegar bolado Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma essa pirotada, piracada Toma essa pirotada, piracada O meu nó que se tá casado, mulher Toma essa pirotada, piracada Toma essa pirotada, o meu nó que se tá casado Esse ritmo é chiclete, naturalmente vai ficar Belém, tropa de Belém, é Belém do Pará O bairro, o bairro, o baile da selva deixa os fachas passar Não adianta recuar, a horda é sempre avançar Se brixou tu vai tomar porque essa é a tropa do Pará Todo louca tá geral comentando O baile da selva virou zum, zum, zum Todo louca tá geral comentando O baile da selva virou zum, zum Vem, fude cá tropa do 41 No baile da selva novinho falo pra tô Pra frente tô joga chota e pra trás tô joga o cu Joga o cu, joga o cu pra tropa do 41 Joga o cu, joga o cu pra tropa do 41 No baile, no baile, no baile da selva deixa os fachas passar Não adianta recuar, a ordem sempre avançar Se brechudo vai tomar porque essa tropa do para Todo lugar tá geral comentando, o baile da selva vira um zum 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 Vem! Fude cá tropa do 41 intelligente na vaig da sol Vem! Fude cá tropa do 41 Vem! Fude cá tropa do 41 Vem! Fude cá tropa do 41 Boa noite. Tá batido e do nada ela vira dançarina Esse é o DJ Corrêa da Penha O astro do momento É os menino do urso Aqui na penha eu não sei se tu sabe Eles vão te falar e tu vê se é verdade Aqui na penha eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade E o urso te pega feroz E o lobo mal que te come seu... E o urso te pega feroz E o lebo mal que te come seu... É só piroca, é só piroca, é só piroca Checa com vontade... E o urso te pega feroz E eu não sei se tu sabe E o urso te pega feroz E o urso te pega feroz Essa tropa do Pará, quem bota pra fuder? Mano Milo não te ama, mede pra você Patrocínio lança só pra poder te comer O D.O. ele não te ama, mede pra você Patrocínio lança só pra poder te comer Mano Latro não te ama, mede pra você Patrocínio lança só pra poder te comer O Paulinho não te ama, mede pra você Patrocínio lança só pra poder te comer O Pepe ele não te ama, regional ele não te ama Pesão ele não te ama, o terror ele não te ama Mede pra você Patrocínio lança só pra poder te comer Vem, 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 vem piranha, vem safada Vem, 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 vem piranha, vem, vem, vem safada Vem, vem, vem piranha, vem, vem, vem safada Vem, 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 Só pra poder te conter Mano lá, eu não te amo Mede pra você Mas você não lança Só pra poder te conter Tem pra selva, bebê Tem pra selva Você vem aqui pra selva Apazenta os irmãozinhos Você vem aqui pra selva Apazenta os irmãozinhos Ó, pega a visão E vai passando no trenzinho Desfila com a tropa Tropa, tropa do abelho É com o medô de xoxota O paulista e o corolla Com o medô de xoxota O carregue, o lima do abelho Metô de xoxota O maio de de corpina Com o medô de xoxota E vai passando no trenzinho Desfila com a tropa Eu sou, eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim Eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim Mete só com a frente Só com a foia Pode fazer assim Mete só com a frente Só com a foia Pode fazer assim Vamo na, vamo na, vamo na, vamo na, vamo na pia que caça e erro Vamo na, vamo na, vamo na, vamo na, vamo na, vamo na, vamo na pia que caça e gue Aí ó, ou tu fala mal, ou tu paga pão, né mano? E o Rão Rodrigo tá lançando mais uma Aumenta o volume aí, aumenta as caixas Vem pra selva, bebê Vem pra selva Vem pra selva, bebê Vem pra selva Você vem aqui pra selva, aposenta pros irmãozinho Você vem aqui pra selva, aposenta pros irmãozinho Ó, perda a visão E vai passando no trenzinho Desfila com a tropa, tropa, tropa do A.T. Paulista, tropa do Paulista Paulista, tropa do Paulista Vem mulher, mulher, brota na selva junto com suas amigas Burradeira intensa é o Corvina que ritmo Paulista, tropa do Paulista Paulista, tropa do Paulista Desce, desce o esqui, desce férias pra você entrar no clima Para, calma, senta, quica Para, calma, senta e quica E, 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 e A frente do Paulista Vai jogando a Xota A frente do Paulista Para, calma, senta, quica Para, calma, senta, quica Vai jogar T4 A frente do Paulista Vai jogando a Xota O meu mano Paulista Vou na vinha aqui da penha Hoje tu vai passar mal Me chama de marginal Me chama de marginal Ela gosta de bandido Ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau Cheio de processos Vocês estão no entupidor O complexo da penha O abelha e o corolla Nós famoso marginal Vai pegando a novinha E vai tacando o pão E me bater e o mato doer Nós famoso marginal Vai pegando a novinha E vai tacando o pau Salgadinho e o Boca Rica Nós famoso marginal Vai pegando a novinha E vai tacando o pau 51 e o Braddock Nós famoso marginal Vai pegando a novinha E vai tacando o pau Me chama de marginal Me chama de marginal Ou novinha do complexo Cá de boca no meu pau Me chama de marginal Me chama de marginal Ou novinha do complexo Cá de boca no meu pau Passa a tropa Tá passando E as novinha Tudo gosta É puxar minha blusa Calma Embrasadão De gold label Esse é o nosso costume Quando eu pego Toys amiga Tutu fica com ciúme Deixa de bobeira Para com esses umzum Que elas tão Todo querendo a tropa Do 41 No baile da selva Ela joga a chota Ela joga o cu No baile da selva Ela joga a chota Ela joga o cu Quem de fogueta Te maceta É a tropa Na selva Na selva, no baile da selva De quarto ela joga pra tropa Que isso bebê, hoje tu tá toda gostosa De quarto ela joga pra tropa Que isso bebê, hoje tu tá toda gostosa Que isso bebê, hoje tu tá toda gostosa A tropa do 41 te deixa forte E se fizer por merecer tu ganha o dot Mas só não vem com esse papim Que tá gostando de mim Porque a tropa do Pará jamais vai cair nesse corte A tropa do 41 te deixa forte E se fizer por merecer tu ganha o dot Mas só não vem com esse papim Que tá gostando de mim Porque a tropa do Pará jamais vai cair nesse corte Hoje nós te pega de lance 4-1 te dá um lance Tá doida pra se envolver Tá forte cocauto do Pará Escolhe o que tu quer usar Pede o que tu quiser beber Anderson com 10 caixas de lança P2 tá com um quilo da forte Abre o tempo com o saco de bala Tu bebe, tu fuma, tu forte não mala A tropa do 41 te deixa forte E se fizer por merecer tu ganha o dot Mas só não vem com esse papim Vai lhe dar penha Vai lhe dar penha Vai lhe dar penha Vai lhe dar penha Ela vem de Belém, na Bahia ou de Manaus Ela vem de Belém, na Bahia ou de Manaus Vai lhe dar penha Fica, fica a vontade Novinho, te passo a senha Vem conhecer a suíte aqui da penha Vem, vem conhecer a suíte aqui da penha Vem, vem conhecer a suíte aqui da penha Eu vou tentar, vou rebolar, vou tocar sua cara A Mucetada A Mucetada A Mucetada A Mucetada Gold, Lil e Balãozada Pra você ficar no esquema Gold, Lil e Balãozada Pra você ficar no esquema Vem conhecer a suíte aqui da Penha Vem, vem conhecer a suíte aqui da Penha Vem, vem conhecer a suíte aqui da Penha E a novinha vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, 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 ai Mas essa é a tropa do Paranóquia, pega a visão Se for calica, o Milo não come não Se for calica, o Teó não come não Se for calica, o Mestre não come não Mas essa é a tropa do Paranóquia, novinha sem vergonha A tropa do Paraná só gosta de puta putona O meu mano Xande só come puta putona E o mano Ramon Pupa come puta putona E o mano D.O. só come puta putona E o meu mano Rafa come só puta putona E o meu mano Lipe come só puta putona E o mano DJ come só puta putona O G.I. e o P.P. come só puta putona Novinha pega a visão, novinha pega a visão Se for calica, o Pauli não come não Se for calica, o Regional não come não Vem novinha sem vergonha Vem novinha sem vergonha SaaS é a tropa do Paraná C.I.O. só come purta putona Só se for bucetada, porque se vier mandador, menor mete bala Bata na D, nem de forte, e o bichinho tá de croque Mano X e o mauzão, que deixou elas forte Dia a dia dessa porra, putaria e muito crime E o Milo de giro, com o Rafa e o Lipe, joga buceta pra frente E o monta com as piranha, o papo que rola LK tá com muito lance, é só paz que merece É não meu parceiro quadrado, pra fuder gostoso Com mala na base do alto, o Bruno já falou Perta Brava RF, se pega bolado Convido que ela se esquece, é de quartal mulher Puta, 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 putinha, putona, safada Puta, 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 puta É que na tropa do Paranormete, vixe, mete Puta, 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 puta Putinha, putona, safada Puta, 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 puta É que na tropa do Paranormete, vixe, mete Car�, Carová Carar, Carová Na nova eu vou mandar É a medida do motor Do motor Vou botar na tua check Estoura, 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 estoura a tua bucetinha Estoura a tua bucetinha Estoura a tua bucetinha Caralho, que tambor é esse? Estoura a tua bucetinha Caralho, que chegou, hein? Estoura a tua bucetinha Esse é o de Curvinha da Fênia O maestro do momento Patrô, 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 eu vou ficar de cara Seu PBT que eu quero não pode ser postado, tu de quatro, lá no quarto, toma muita pena Essa novinha magrinha que rebola pra caralho, ela falou que é certinha, mas rebola pra caralho Cabogadinha pra cima da pica, manda que tu tá novinha, ainda tem mudado ali Peixinho pequenininho, camarquinha fiadinha, cabogadinha pra cima da tampa Cabogadinha pra cima da tampa, cabogadinha pra cima da pica, manda que tu tá novinha, ainda tem mudado Essa é a tropa do Kitungu, você é sapado Kitungu, você é sapado Kitungu, você é sapado Kitungu Você sabe como é Olha quem tá vindo ali Tropa, tropa, tropa do Kitungu e a tropa da Gualpore Tropa, tropa do Kitungu e a tropa da Gualpore Complexo, complexo de bras de Piena Complexo, complexo de bras de Piena Tá tudo lindo, tá tudo lindo Tá tudo lindo, tá tudo lindo Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Tudo, você tá duro, é velho E se ter quatro vai se complicar É o bonde dos gay Presente o f*** do kitungu Presente o f*** do kitungu Por botê tubungu Poy boi 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 fall Poy boi 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 Presente o f*** do kitungu Vou bolê Uhhh bolê Vou bolê Essa é a tropa do Kitungu Você sabe como eu Complete Lá Esse é o Didi com Vida da Pena O variation do momento Deixa o que fazer E quem tá no comando? Abelha, urso, professor macaco russo 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 É gestão inteligente que dá aula e olha tudo Abelha, urso, professor macaco russo Só que dá aula de crime e não age por impulso Abelha, urso, professor macaco russo Do Belém do Pará, os cara é fora do normal Os cara é fora do normal Bate de frente, tu fica fudido, 41 é o general Bate de frente, tu fica fudido, 41 é o general Essa é a conexão que veio pra ficar Complex, complexo da penha e Belém do Pará Complex, complexo da penha e Belém do Pará Complex, complexo da penha e Belém do Pará Bate de frente, tu fica fudido, 41 é o general Bate de frente, tu fica fudido, 41 é o general Complex, complexo da penha e Belém do Pará Complex, complexo da penha e Belém do Pará Complex, complexo da penha e Belém do Pará Bate de frente, tu fica fudido, 41 é o general Bate de frente, tu fica fudido, 41 é o general É o urso, é o mel, eu não deixo cá depois Aqui nós tem velhos a cá E 7622, do Belém do Pará Nós é fora do normal Bate de frente, tu fica fudido, 41 é o general Bate de frente, tu fica fudido, 41 é o general Bate de frente, tu fica fudido, 41 é o general Esse é o Didi Corvina da Penha O astro do momento Bate de frente, tu fica fudido, 41 é o general Bate de frente, tu fica fudido, 41 é o general Essa é a conexão que veio pra ficar Complex, complexo da penha e Belém do Pará Complex, complexo da penha e Belém do Pará Complex, complexo da penha e Belém do Pará Bate de frente, tu fica fudido, 41 é o general Bate de frente, tu fica fudido, 41 é o general É o urso, é o mel, eu não deixo cá depois Aqui nós tem velhos a cá E 7622, do Belém do Pará Nós é fora do normal Quem tá de frente é o Ilhan Rodrigo Tem que respeitar, paci Tchau, tchau, tchau E aí